Olá pessoal, eu sou a Kiki, nas Nerdistas da semana de hoje, a gente vai falar sobre o anúncio de Red Dead Redemption 2, também tem a decisão da Quespa de encerrar a Pro League de StarCraft 2 lá da Coreia, rework de um dos mapas mais antigos de Counter-Strike e muito mais. Pra ver tudo isso, não sai daí! E a Quespa, que é a autoridade máxima de esportes da Coreia, então você imagina que ela é bem importante no mundo todo, anunciou o encerramento da Pro League de StarCraft 2. Eles disseram que desde 2008, com a crise mundial, eles começaram a perder muito patrocínio, e os escândalos recentes de venda de resultados e muitas outras coisas acabaram culminando no encerramento da Pro League. A League existia desde 2003 e era uma referência pro cenário de StarCraft 2, e muita gente ficou impressionada e bem chateada com essa notícia. Bom, eu não acompanhava StarCraft em 2003, eu nem jogava StarCraft em 2003, e eu fui tentar entender um pouco melhor o que isso realmente representa pro cenário, porque eu fiquei imaginando ali nos campeonatos oficiais que a Blizzard faz, a WCS e tudo mais. Bom, eu fui dar uma pesquisada e a Pro League era uma competição em equipes. Obviamente, os jogos eram individuais, mas a classificação era em equipes, e aparentemente era a única no mundo que ainda tinha esse formato. Tem um amigo meu que assiste, o Batini, que me ajudou bastante nisso também, ele disse que era uma festa super legal de ver as pessoas competindo por equipes, ele disse que era muito legal ver isso e ele ficou triste que isso acabou. Mas a Quespa também tem a Quespa Cup de StarCraft 2. Nessa Cup, quem concorre são os quatro melhores jogadores da Pro League, e também jogadores que se classificam através de classificatórias. E essa Quespa Pro Cup ainda dá uma vaga pra contapontos, na verdade, pra WCS, que é o campeonato oficial, que é o da Blizzard. Pelo tom que eles disseram em um comentário, o que vai acabar é só a Pro League, e a Quespa Cup vai continuar existindo. Eu vou ler aqui o trechinho da declaração que diz isso, e eu que traduzi. Então, obviamente, o trechinho estava em inglês, onde eu li, porque ele, na verdade, deve ter sido em coreano originalmente. Bom, eles disseram assim. Através de parceiros, Quespa vai continuar buscando formas de apoiar os pro players que vão competir nas finais da WCS em novembro, que são os de agora. E também buscando oportunidades de competição para pro players locais, como, por exemplo, expandindo a StarCraft Quespa Cup. Ou seja, StarCraft na Coreia não vai acabar totalmente como muita gente deu a entender. O que não vai ter mais é a Pro League, aquela festa entre equipes e tudo mais. Mas a Quespa Cup vai continuar existindo. Provavelmente vai ser uma coisa um pouco mais modesta, um pouco menos festança e tudo mais, mas ainda assim vai existir. Perder a Pro League é uma perda para o StarCraft, óbvio que é uma perda para o StarCraft, mas isso me assustou muito mais quando eu vi a notícia e me assustou muito menos quando eu fui atrás de entender exatamente o que isso significava. Ah, e eu também queria agradecer o meu amigo Grilo, do Legends BR, que também me ajudou a entender um pouco melhor como funcionava o StarCraft dentro da Quespa. E logo depois de eu ter gravado esse vídeo, na quinta-feira, a gente teve finalmente o anúncio do novo console da Nintendo, que não se chama Nintendo NX, mas sim Nintendo Switch. E, confirmando os boatos que a gente já tinha até falado aqui no canal, ele realmente é um console híbrido entre portátil e console de mesa. Ele tem uma tela de tablet, alguns controles destacáveis nas duas laterais. Tem também um Pro Controller que você consegue encaixar esses controles que ficam na tela nele para poder jogar com o controle um pouquinho melhor. Na verdade, o trailer de lançamento já fala bastante sobre ele para você entender exatamente como você pode usar as funcionalidades que ele tem. Eu achei legal a Nintendo ter caminhado para esse lado de uma coisa mais híbrida entre portáteis e console de mesa, porque portáteis é o que eles mais vendem. Se eles fossem tentar bater de frente com o PlayStation 4 e Xbox One, não ia funcionar, então eles resolveram fazer um produto diferente, um pouco inovador, que fosse algo deles para os consumidores da Nintendo, e eu acho isso super válido. Eu não vou comprar, não tenho interesse algum no Nintendo Switch, simplesmente porque não é o meu perfil, não que eu ache que é um console ruim, nem nada disso. Eu achei a ideia bem interessante, eu acho que vai servir bem um público específico que gosta de portáteis e tudo mais. Se você quiser ver todos os detalhes, os links estão na descrição do vídeo. E falando de Counter-Strike, o mapa Inferno foi totalmente remasterizado. E não foi só assim, remaster de texturas, cores, coisas desse gênero. Foi um remaster mesmo, muitas áreas mudaram, não tem mais cobertura, agora é uma parede, antes era uma janela, sei lá. Mudou bastante. Se você quiser ver todos os detalhes dessas mudanças, o link está aonde? Na descrição do vídeo. E depois de mais de 6 anos do lançamento do primeiro, a Rockstar anunciou Red Dead Redemption 2. E os jogadores de PC acharam que dessa vez ia ser incluído no bolo, mas não. Eles anunciaram o jogo só para Playstation 4 e Xbox One. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o trailer ainda não saiu, mas no momento que eu estiver editando esse vídeo, o trailer já vai ter saído. Então é isso que vocês estão vendo aí nas suas telas. Eu não posso opinar o que eu achei do trailer, porque eu, neste momento, ainda não assisti, mas você pode colocar ali nos comentários o que você achou e se você está empolgado para esse jogo. Red Dead Redemption 2 será lançado na nossa primavera do ano que vem, 2017, e terá modo campanha e também um novo modo multiplayer. E uma última coisa que está rolando, que na verdade eu acabei esquecendo de colocar no script, então eu vou falar meio da minha memória que eu lembro, é um rumor sobre um lançamento do Diablo 4 na BlizzCon. Um cara fez toda uma teoria louca sobre o brinde que vai vir na sacolinha da BlizzCon, sendo um dado que é tipo um dos brindes, é um conjunto de dados com a temática do Diablo. Parece que o dado de quatro lados só tem dois, tipo, um 4 e três 1s. Sei lá, é uma coisa louca. O cara fez uma puta teoria da conspiração para dizer que com certeza absoluta vai ser lançado o Diablo 4 na BlizzCon. E eu vi a Pensa também falando de uma camiseta que está vendendo, que chama Diablo 3 Realms of Evil, ou alguma coisa assim. Quando ela fez o vídeo, o formato do texto dessa camiseta era tipo Diablo 3, 2 pontos, Realms of Evil. E isso é o mesmo formato que eles escrevem quando é alguma expansão, não era tipo o nome da camiseta, mas dava a entender que seria uma expansão nova do Diablo 3. Eu fui lá na loja recentemente para ver isso e já não tem mais os dois pontos. Está formatado como é formatado quando é o nome da camiseta, entendeu? Tipo, Diablo 3 Realms of Evil só, é tipo o nome da camiseta. E uma coisa também que ela chamou atenção é que a área para jogar Diablo 3 na BlizzCon não é lá muito grande para ter algo de, tipo, um calibre muito grande de lançamento para o pessoal jogar. De qualquer forma, entre essas duas especulações de Diablo 4 e de expansão, eu acredito muito mais na expansão, porque eu acho que Diablo, a formatação no jogo, eu não acho que é um jogo que eles vão descartar, entendeu? Para lançar um completamente novo. Eu vejo muito mais sentido neles lançando expansões constantes, ou não tão constantes assim, para esse jogo do que lançando jogos novos. Eu acho que não me parece ser esse o futuro do Diablo. Outra coisa que também estão especulando é que eles vão anunciar um remaster, um rework, do Diablo 2. Que, honestamente, eu não sei o que pensar, porque também me disseram que ia ter um rework do StarCraft 2 e que ia ser anunciado no Campeonato do México umas semanas atrás e não aconteceu nada disso. Eu fiquei super frustrada. Então, eu não sei. Muitas especulações, poucas certezas. E a gente só vai saber isso mesmo quando chegar a BlizzCon, que é dia 4 e 5 de novembro, se eu não me engano. E aí 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 E aí